Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Cleve. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu faço aqui, eu faço aqui, eu faço aqui, eu faço aqui. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou de Viva Nogueira. Quase 34 anos, rei do coral Unicamp Zíper na boca. E amanhã, quarta-feira e quinta, 13 e 14 de março, do meio-dia às 5 da tarde, a gente vai estar fazendo inscrições para novos coralistas, lá na Casa do Lago. Para participar, você vai passar por um breve teste vocal. E a gente oferece também uma oficina de iniciação em canto coral. E para se inscrever nessa oficina, você manda um e-mail para coral.unicamp.br Eu sou o Everton Silva, faço curso de música no Instituto de Arte da Unicamp. Estou no coral Unicamp Zíper na boca desde o ano de 2016. E tem sido uma experiência muito rica, tanto para a minha área artística, quanto pessoal. Aqui eu fiz grandes amigos e tem sido sempre uma experiência maravilhosa participar. Eu sou a Tatiana, eu sou ex-aluna da Unicamp e participo do coral. Esse já é o meu quarto ano e esse coral mudou a minha vida. Não só realizou o meu sonho de ser a Bela, mas muito mais do que isso. Eu conheci pessoas maravilhosas aqui. Meu nome é Daniel Erazo. Eu sou colombiano e faço parte do coral Unicamp Zíper na boca desde 2014. Para mim, o coral tem sido uma bela oportunidade para aproximar o pessoal do comum a uma experiência artística, para ter conhecimento do próprio corpo, da própria voz, para apresentar para o público e apresentar uma proposta artística que muitas vezes as pessoas do comum acham que não poderiam conseguir fazer. Além de me permitir fazer amizades. Hoje nós fizemos um concerto de boas-vindas para os calouros Unicamp 2019. O repertório foi de trilhas sonoras. A gente vai ter uma montagem cênica chamada 100% Brasil. A proposta é a gente contar um pouquinho, da forma mais musical possível, as várias etapas da nossa música popular brasileira. Desde a Era do Rádio, a Jovem Guarda, a Bossa Nova, Tropicália. Vamos chegar até o nosso rock. Aplausos 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 Obrigado.